O sábado foi de lazer para os moradores da zona norte carioca. Pois é, e que lazer, viu? Neste primeiro fim de semana de paz no Complexo do Alemão, a equipe do Jornal da Record foi convidada para um churrasco na laje. Hoje a brasa esquentou no Complexo do Alemão. Nas lajes, nos bares, nas casas, todo mundo do lado de fora. Imagem bem diferente dos últimos dias. O brasileiro é mesmo desconfiado. Só hoje, depois de quase uma semana, é que pudemos perceber um clima mais descontraído entre os moradores. A verdade é que os quase 400 mil habitantes que vivem aqui já não aguentavam mais aquele clima de guerra. Agora, o que a gente percebe é que eles querem comemorar a liberdade. Ana e Vilton são nossos vizinhos. O casal até comprou uma churrasqueira nova. Era para o Natal, mas a estreia foi antecipada. A minha churrasqueira é a primeira. Ana, que vive aqui há 10 anos, está aliviada. A doméstica já foi vítima de uma bala perdida durante uma guerra entre traficantes. Agora, ela só pensa em aproveitar a tranquilidade. Sem medo. Fazer churrasco, som ligado, pessoas brincando na rua, as crianças. Mas, para mim, saiu do mal. A esperança desses moradores cresce a cada dia. Não, dá que lamentar o que aconteceu.